Música Sonia, oh Sonia Tu me dê katao, tu socha-tatao Basta é a mesma Tu me jai, mei-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Sarei gham bula ke, jilu muskura ke, zindegi Tu dê-dê meira saat, tham lhe hat, chahe jo bhi houba Tu bas, dê-dê meira saat Tu dê-dê meira saat, tham lhe hat, chahe jo bhi houba Tu bas, dê-dê meira saat Tujh mei hi, dê-kha hai Tujh mei hi, dê-kha hai Menei manzil ko, tujh mei dhadkan mili Tujh mei hi, dê-dê meira saat, tham lhe hat, chahe jo bhi houba Tu bas, dê-dê meira saat Tu bas, dê-dê meira saat Tujh mei hi, dê-dê meira saat Tujh mei hi, dê-dê meira saat Tujh meira saat, tham lhe hat, chahe jo bhi houba Tujh meira saat, tham lhe hat, chahe jo bhi houba Tujh meira saat, tham lhe hat, chahe jo bhi houba Tujse se tudo me lhe, tudo me lhe, tudo me lhe Tu dê-dê-me-ra-ça-t, te dê-me-ra-ça-t, quer que você seja, Amém. Amém. Amém.